A Receita Federal abriu hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda a Pessoas Físicas 2019 e os lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o Fisco, vão ser pagos neste lote mais de 5 bilhões de reais. Para saber se você está ou não no primeiro lote de restituição, basta acessar o site receita.economia.gov.br.